O livro de Urântia, vídeo 60. 2. A personalização da Deidade Pela técnica da trinitarização, o pai despoja-se daquela personalidade espiritual Inqualificável, que é o filho, mas fazendo assim, ele constitui-se como o pai deste mesmo Filho e, consequentemente, reinveste-se da capacidade ilimitada de tornar-se o pai divino De todos os tipos personalizados de criatura volitiva inteligente, subsequentemente criados Gerados ou manifestados de outros modos Como personalidade absoluta e inqualificável, o pai pode funcionar apenas como o filho e com o filho Mas como pai pessoal, ele continua a outorgar personalidade às diversas hostes de níveis diferentes De criaturas volitivas inteligentes e, para sempre, mantém relações pessoais de união de amor Com a vasta família dos seus filhos do universo Após haver o pai outorgado a personalidade do seu filho à plenitude de si próprio e quando esse ato de doação de si próprio Torna-se completo e perfeito, os copartícipes eternos outorgam conjuntamente aquelas qualidades e atributos de poder e natureza infinitos Que assim existem na união pai-filho, constituindo ainda um outro ser, como eles próprios E essa personalidade conjunta, o espírito infinito, completa a personalização existencial da deidade O filho é indispensável à paternidade de Deus O espírito é indispensável à fraternidade da segunda e da terceira pessoas Três pessoas são um grupo mínimo Mas, entre as várias razões para acreditar-se na inevitabilidade do agente conjunto Esta seria a menos importante A primeira fonte e centro é a personalidade pai infinita A personalidade fonte ilimitada O filho eterno é o absoluto da personalidade inqualificável Aquele ser divino que permanece por todo o tempo e eternidade Como a perfeita revelação da natureza pessoal de Deus O espírito infinito é a personalidade conjunta A consequência pessoal única da união eterna entre o pai e o filho A personalidade da primeira fonte e centro é a personalidade da infinitude Menos a personalidade absoluta do filho eterno A personalidade da terceira fonte e centro é a consequência supra-somatória da união da personalidade liberada do pai e da personalidade absoluta do filho O pai universal, o filho eterno e o espírito infinito são pessoas únicas Nenhuma é duplicata da outra, cada uma é original e todas são unidas Apenas o filho eterno experienciam a plenitude do relacionamento entre as personalidades divinas A consciência tanto da filiação ao pai quanto da paternidade para com o espírito E da igualdade divina tanto com o pai ancestral quanto com o espírito associado O pai conhece a experiência de ter um filho que é o seu igual Mas o pai não conhece nenhum antecedente ancestral O filho eterno tem a experiência da filiação O reconhecimento de um ancestral para a sua personalidade E ao mesmo tempo o filho é consciente de ser o pai conjunto do espírito infinito O espírito infinito é consciente da duplicidade da personalidade ancestral Mas não é progenitor de nenhuma personalidade coordenada da deidade Com o espírito completa-se o ciclo existencial da personalização da deidade As personalidades primárias da terceira fonte e centro são experienciais e são em número de 7 Eu tenho origem na trindade do paraíso Conheço a trindade como deidade unificada Eu também sei que o pai, o filho e o espírito existem e atuam dentro dos seus âmbitos pessoais definidos Sei efetivamente que eles não apenas atuam pessoal e coletivamente Mas que eles também coordenam as suas funções em várias formações De modo tal que finalmente eles atuem em 7 funções diferentes E posto que estas sete associações esgotam as possibilidades de combinações de divindade Torna-se inevitável que as realidades do universo manifestem-se em 7 variações de valores, significados e personalidades Não obstante exista apenas uma deidade, há três personalizações positivas e divinas da deidade A respeito da doação de ajustadores divinos Reiteradamente nas escrituras de Urântia ocorre essa referência aos atos e feitos da deidade plural Evidenciando claramente o reconhecimento, a existência e ao trabalho de três fontes e centros Foi nos ensinado que o filho e o espírito mantém relações idênticas com o pai Na coligação da trindade, na eternidade E enquanto deidades, eles indubitavelmente sustentam-nas, mas no tempo e como personalidades Eles certamente revelam relações de naturezas muito diversas Olhando do paraíso para os diversos universos, essas relações parecem ser muito similares Mas, se vistas dos domínios do espaço, elas parecem ser bem diferentes Os filhos divinos são realmente a palavra de Deus Mas os filhos do espírito são verdadeiramente o ato de Deus Deus fala por intermédio do filho e com o filho atua por intermédio do espírito infinito Ao mesmo tempo em que todas as atividades do universo O filho e o espírito são sutilmente fraternais Trabalhando como dois irmãos iguais Com admiração e amor pelo pai comum Honrado e divinamente respeitado O pai, o filho e o espírito Certamente são iguais em natureza E coordenados no ser Todavia há diferenças inequívocas nas suas atuações no universo E quando atuando a sós, cada pessoa da Deidade É aparentemente limitada em absolutez O pai universal, antes do seu despojamento voluntário de personalidade, poderes e atributos Que constituiu o filho e o espírito Parece ter sido, considerando-se filosoficamente Uma Deidade inqualificável, absoluta e infinita Mas uma primeira fonte e centro De tal modo teórica Sem um filho Não poderia, em nenhum sentido da palavra Ser considerada o pai universal A paternidade não é real Sem filiação Além disso, para ter sido absoluto Em um sentido pleno O pai deve ter existido sozinho Em algum momento eternamente distante Entretanto, ele nunca teve tal existência solitária O filho e o espírito são ambos co-eternos com o pai A primeira fonte e centro Tem sempre sido e para sempre será O pai eterno do filho original E com o filho, o eterno progenitor do espírito infinito Observamos que o pai se despojou de todas as manifestações diretas de absolutez Exceto a paternidade absoluta e a absoluta avolição Nós não sabemos se a avolição é um atributo inalienável do pai Podemos observar apenas que ele não se despojou da avolição Tal infinitude de vontade deve ter sido eternamente inerente A primeira fonte e centro Ao outorgar absolutez de personalidade ao filho eterno O pai universal escapa da algema do absolutismo da personalidade Mas ao fazê-lo, dá um passo que torna para sempre impossível para ele atuar a sós Como um absoluto da personalidade E com a personalização final da deidade coexistente O agente conjunto Advém a interdependência trinitária crítica das três personalidades divinas No que diz respeito à totalidade de funcionamento da deidade no absoluto Deus é o pai absoluto de todas as personalidades no universo dos universos O pai é pessoalmente absoluto para a liberdade de ação Mas nos universos do tempo e do espaço Já criados, em criação e ainda por serem criados O pai não é discernivelmente absoluto como deidade total Exceto na trindade do paraíso A primeira fonte e centro atua fora de Avona Nos universos fenomênicos como a seguir 1. Como criador por intermédio dos filhos criadores 2. Seus netos 2. Como controlador Por meio do centro de gravidade do paraíso 3. Como espírito Por meio do Filho Eterno 4. Como mente Por intermédio do Criador conjunto 5. Como pai Ele mantém o contato paterno com todas as criaturas Por meio do seu circuito de personalidade 6. Como pessoa Ele atua diretamente sobre toda a criação Por meio dos seus exclusivos fragmentos No homem mortal Por meio dos ajustadores do pensamento 7. Como deidade total Ele funciona apenas na trindade do paraíso Toda essa renúncia e as delegações de jurisdição Feitas pelo pai universal São inteiramente voluntárias e autoimpostas O pai todo poderoso Propositadamente assume essas limitações de autoridade no universo Parece que o Filho Eterno funciona como um com o pai Em todos os aspectos espirituais Exceto na outorga dos fragmentos de Deus E em outras atividades pré-pessoais E o Filho não está estreitamente identificado Com as atividades intelectuais das criaturas materiais Nem com as atividades da energia nos universos materiais Enquanto o absoluto O Filho atua como uma pessoa O Espírito infinito é surpreendentemente universal E incrivelmente versátil em todas as suas atuações Ele opera nas esferas da mente, da matéria e do espírito O agente conjunto representa a coligação pai-filho Mas também funciona como ele próprio Ele não se ocupa diretamente com a gravidade física Nem com a gravidade espiritual Nem com o circuito da personalidade Mas ele participa mais intensamente Ou menos De todas as outras atividades no universo Embora dependa aparentemente De três controles da gravidade Existenciais e absolutos Quer parecer que o Espírito infinito Exerça três super controles Esse dom tríplice Ele o emprega de muitos modos Para transcender E aparentemente para neutralizar mesmo As manifestações de forças e energias primárias Até as fronteiras super últimas da absolutez Em certas situações Tais super controles Transcendem absolutamente Até mesmo as manifestações primais Da realidade cósmica Da realidade cósmica Da realidade com a gravidade Da realidade com o ambiente Existe